Oi, 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 pessoal! Está na hora do... Bate-papo! E o tema de hoje é... Balanho! É isso aí! E os nossos convidados são... Yasmin, Júlia, Júlio, Mariana, Guilherme, Doroteia, papapá, papapá! Eu acho que não era pra eu falar o meu. Então vamos começar, né? Vai, primeira pergunta, Osório. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui. Que animal é maior que um rato? Elefante. A girafa. Girafa, elefante, o que mais? Burro. Burro? Qual animal é maior do que um elefante? A girafa. A girafa. A baleia. A baleia é maior ou menor que o elefante? Maior. 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 Uau, que bichão grande! Quem deles é o maior? Eu. Você? Você é o mais alto da turma? Então fica de pé, deixa eu ver. Olha lá. Ih, vai sair da tela. E quem de vocês é o menor? Quem é o menor? Eu. Fica ali do lado dele, vem cá. Maior. Ah. Menor. Muito bem, então vem cá, maior. E eu tenho uma pergunta, me diga uma coisa, qual animal que você lembra que é pequenininho? Formiga. Formiga, é pequenininho. E joaninha? Barata. Caranguejo. Caranguejo? Mas caranguejo, o caranguejo, Doroteia, é menor do que o quê? Qual outro bicho que é um pouco maior do que o caranguejo? Barata. Barata é maior do que o caranguejo? Eu saio correndo. Já fez uma barata maior do que o caranguejo? Mas barata, afinal, a barata é maior ou menor que o caranguejo? É o quê? Maior. Você tá querendo me enganar, Júlio. Você tá querendo... É maior do que o caranguejo? Menor. Ah, bom, é menor. Quem aqui é feliz? É. Ah, que maravilha, eu também. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, é. E, então, se você é muito feliz, qual o tamanho da sua felicidade? Enorme. Enorme? O meu maior desconheço é o mundo inteiro. A sua felicidade é do tamanho do mundo inteiro? É. A minha felicidade nem cabe no meu coração. Ah, Doreen, a minha felicidade nem cabe no coração. Quem é na sua casa a pessoa maior? O meu pai. E quem é a pessoa menor? Eu. O meu pai é maior e meu irmão é menor. E você, Julinho? A minha irmã é maior que eu. Sua irmã. Quem mais que é maior que você na sua casa? Minha mãe e meu pai. E na sua casa, quem é maior e quem é menor? Meu pai. E eu sou menor. E na sua casa? Minha mãe, meu pai e meu irmão e meu outro irmão. São todos do mesmo tamanho? São maiores? Quem que é o maior de todos? Os três. Os três, maior de todos? Seu irmão é mais velho que você. Cresceu desse jeito, comeu fermento? Como é que ele cresceu tanto? Tanta boa poção. Tanta boa poção. O que é melhor? Você ser baixo, médio ou alto? Baixo. Baixo. Tanto faz. Eu acho que ela fica brincando que ela é maior, que eu sou pequenininha. Eu prefiro ser pequenininha. E por que você acha que é melhor ser baixo? Ser mais baixo? Porque pode aproveitar mais a vida. Pode aproveitar mais a vida. É um filósofo. Você, prefere ser mais alta ou ser média ou então mais baixa? Média. Média. Por quê? Ah, não sei. Será que você consegue alcançar coisas que você não alcança agora, por exemplo? Não é. Que tamanho será que você vai ter quando você crescer, Doroté? Eu vou ter tamanho de adulta. Boa. Ué, quando a gente cresce, não é normal. Às vezes. Às vezes é assim que funciona, não é? Eu quero crescer... Eu quero ficar... Quer ser bem alto, tipo uma girafa. Ela vai ficar um gigante. Eu quero bater minha cabeça lá. Mas se você bater a cabeça lá, você vai bater a cabeça na lua. Uau. A lua? Onde de novo? Oxe, tá lá em cima, lá no alto. Já pensou crescer tanto e bater a cabeça na lua? Mas é legal também ser baixinho, não é? É legal, é bonitinho. Eu acho tão legal. Eu gosto do meu tamanho. Eu quero ser adulta, pra eu poder casar, ter meus filhos. Mas daqui a pouquinho, né? Tem minha casa, tem minha mansão, que eu tenho uma mansão. Ou seja, vai ter uma casa grande, é uma mansão. E quem quer ter uma casa pequena? Eu. Eu acho também, casa pequena tem uma vantagem. É menos coisa pra limpar. Olha lá, casa grande, já pensou o tamanho da vassoura? O papo tá muito bom, mas tá na hora de ir. Ah, que pena. Mas não tem problema, pessoal. Depois a gente continua com outro tema no nosso bate-papo. Agora a gente vai falar tchau, não é? Um tchau, grandão. Um tchau, grande, grande. Tchau!